O primeiro-ministro turco manteve a visita ao Maghreb e passou a segunda-feira em Marrocos. Na sexta-feira regressa à Turquia, que tem sido palco de manifestações sem precedentes desde que o Partido para a Justiça e Desenvolvimento subiu ao poder. Recep Tayyip Erdogan está confiante de que tudo se vai resolver antes mesmo de voltar ao país. A atitude do primeiro-ministro foi considerada pelos manifestantes como arrogante e como fruto da política autoritária do Executivo, por isso exigem a demissão de Erdogan. O governo apelida os manifestantes de marginais extremistas. A posição do Executivo contrasta com a do Presidente. Elementos extremistas organizaram estas manifestações e, infelizmente, muitas pessoas aderiram. Aqueles que não nos conseguiram derrotar nas eleições democráticas estão a tentar fazê-lo utilizando estes métodos. Se houver objeções, críticas fora dos períodos eleitorais, é muito natural expressá-las. Os protestos pacíficos fazem parte disto. Em altura de manifestações e protestos, uma pergunta começa a surgir. Poderá Abdullah Gull beneficiar deste descontentamento? Erdogan e Gull fundaram o AKP, o Partido para a Justiça e Desenvolvimento, em 2001, em dissidência com o partido islamita de Nedjmet Tyn Erbakan. Em novembro de 2002, o AKP vence as eleições legislativas com maioria absoluta, podendo assim constituir sozinho o governo. Recep Tayyip Erdogan assumiu a liderança do Executivo em 2003, um cargo que nunca mais largou, sendo reeleita em 2007 e 2011. Durante esse período, Abdullah Gull foi primeiro-ministro por cinco meses e ministro das Relações Exteriores até agosto de 2007, à altura em que foi eleito presidente da Turquia. As divergências entre o primeiro-ministro e o presidente começaram a ser cada vez mais perceptíveis. Em 2011, Erdogan excluiu das suas listas nomes próximos de Gull. Os protestos dos últimos dias podem ser favoráveis ao presidente. Os manifestantes exigem a demissão do primeiro-ministro e pedem a Abdullah Gull que assume uma atitude mais ativa.